Oi amor Tudo bem? A gente precisa conversar Conversar o que? Eu quero saber o que que tá acontecendo com você Tá acontecendo nada Sheila, tá acontecendo nada Você, eu quero ficar com você princesa Mas aí você vai ficar comigo Então? Acalma esse coração Pra mim não dá mais Eu quero divórcio, quero separação de você O que Carlos? Divórcio? Sim Como assim o divórcio Carlos? Tá quase no ponto já Oi amor Tudo bem? Tô terminando a janta Nossa Será que aconteceu alguma coisa no plantão hoje a noite? Nossa Cada dia tá mais complicado Acho que já tá quase pronto Tão barriga nessa casa Deixa tudo limpinho Oi amor Tudo bem? Não Só por Deus, né? Não sei o que que eu tô fazendo de errado A casa tá piscando A janta tá no horário certo Quando tá mudo o plantão Faço o almoço no horário certo Deixo o café da manhã pronto Passo o jalequinho dele Vai todo engomado Não Não Desse jeito não dá Se eu tô fazendo alguma coisa errada Ele precisa me falar Não é simplesmente me ignorar dessa forma Não vou lá falar com ele Carlos A gente precisa conversar Conversar o que? Eu quero saber o que que tá acontecendo com você Não tá acontecendo nada, Sheila Não tá acontecendo nada Não tá vendo? Nada Como não tá acontecendo, Carlos? Faz dois, três dias Você chega Você chega do serviço Você passa por mim Como se eu não existisse, Carlos Você me ignora o tempo todo O problema é eu O que que tá acontecendo? Sheila, não tem nenhum problema Não tá acontecendo nada, Sheila Já falei pra você Você pode me respeitar? Respeitar o meu espaço? Você não sabe com a pressão que eu tô tendo lá na fábrica Lá na empresa? Carlos, eu quero te ajudar Se você tá com algum problema lá Vamos sentar Vamos conversar Eu posso te ajudar? Ajudar como? Você entende alguma coisa de medicina? Você entende alguma coisa? Você não entende nada Sabe como você pode me ajudar? Fica quietinha Faz o seu E o seu nem direito Você faz Olha a minha camisa onde ele tá Carlos Meu, dá licença Faz um favor Carlos, eu não tô te reconhecendo mais, Carlos Cadê aquele homem com quem eu casei Carinhoso Que me levava pra sair A gente jantava fora Você dava presentes Sem datas especiais Cadê? Cadê o meu marido? Pergunto pra você Maia Eu quero meu marido de volta Carlos Enfim, Carlos Eu tô indo no mercado Eu vou comprar umas coisas Você quer que eu faça uma janta diferente? É sobre isso Sheila, já falei pra você Respeita o meu espaço Eu só quero que você Respeita o meu espaço Vai onde você quiser ir Faz o que você quiser Mas só respeita o meu espaço Dá licença, fazendo um favor Eu quero ficar quietinho Quero deitar Posso deitar? Nem deitar na minha própria casa eu posso Faz o favor, me respeita Respeita Carinha, viu? Seu senhor, essa casa aqui ninguém me ajuda, viu? Ai Força 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 Paciência É o que eu preciso Ai meu Deus do céu Por que que eu tô fazendo de errado? Por que que esse homem tá desse jeito? Ele se transforma Ai, cadê o meu Carlos? Cadê o meu marido romântico, amoroso? Não dá pra continuar desse jeito Eu aguento mais Cada dia Passa por mim como se eu não existisse E vem falar pra mim que não Que não tá acontecendo nada Como não tá acontecendo nada? Gente, eu faço tudo pra ele, tudo Eu lavo, eu passo, eu cozinho Ele chega em casa Simplesmente ele vai tomar um banho E vai descansar Meu Deus Nenhuma mulher merece ser tratada dessa forma Eu não mereço Eu não aceito isso Quer saber? Eu vou pro mercado Mercado Vou pegar minhas coisas E vou dar um rumo na minha vida O rabelo tá bom? Deixa eu pegar o meu relógio Ele que fique aí Essa Chave É que enfim, viu? Aproveitar, vou ligar pra Pra sair então Alô Oi Oi Tudo bem, princesa? É Não, 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 pode ficar tranquilo Posso conversar sim A Sheila saiu lá, tô em casa sozinho Foi no mercado, sei lá onde ela foi Sei que eu não tô aguentando mais Tamo brigando aí direto Por quê? Não dá Aquele cabelo ceboso Fica cheirando cebola Cheirando comida, nossa, não aguento Passo do lado dela, nossa Parece aqueles ursos, sabe? Não dá, não dá Não tô aguentando mais Chega já Vivo brigando, discutindo Ah, não dá Não aguento mais Então, foi que nem eu falei pra você Por mim, com ela já não dá Mas, você sabe quem eu quero, né? Você sabe quem eu tô afim De quem? Que pergunta, né? Claro que é de você Você é cheirosa Tá sempre arrumadinha Sempre bonitinha Chaveirinho Coisa linda Pequenininha Nossa Coisa mais linda Que eu vi na vida Não sei como eu não vi você antes Nossa Você é maravilhosa Você é tudo de bom Com certeza Ah, você quer ver hoje? Não, vamos marcar sim Eu invento alguma coisa Sei lá Falo que eu vou fazer plantão Falo que aconteceu alguma coisa lá Eu dou um jeito Pra você, eu sempre dou um jeito É claro O quê? Ah, você quer saber sobre divórcio Essas coisas? Então, realmente Eu falei com ela Vou falar, na verdade Não falei mais Não dá Não aguento mais Vou separar Quero ficar com você Quero viver com você Quero estar com você Nossa Poder estar sempre com você Que vai ser mil e uma maravilhas Vai estar aquela coisa Nossa Não sei nem como falar pra você Mas sei que a gente vai aproveitar muito Muito, muito, muito Nós dois juntos Então tá Vou me arrumar Tomar um banho Mais tarde eu vou aí, tá? Tchau Tchau, gatinha Oi, meu amor Oi Nossa, pra mim Claro Pra você, tudo do bom e do melhor Você sempre fazendo meus gostos Senta aqui Que linda Eu amo amarelo Ai Tô morrendo saudade já de você Sabia? É Que bom que você conseguiu vir Você acha que eu não ia ver você? Tira esse tênis Deita aqui comigo Deixa eu guardar aqui E aí E aí, como você tá? Tô bem Melhor agora, né? Que bom Poder ficar com você um pouco Ai, que delícia Nossa, que maravilhosa Agora eu tenho certeza Mais do que todas as outras É com você que eu quero ficar mesmo Nossa Acordar Mas você já está comigo Ah, não Quero ficar com você todo dia Quero acordar Dormir Quero pegar a escova Colocar juntinho Assim, ó Vai com calma Vamos com calma Vamos devagar, né? Porque a gente já está junto, né? Não, mas fica mais junto Mais juntinho Ai, na verdade também Eu Pra falar a verdade Eu não vejo a hora Da gente poder viajar Da gente poder ir nos lugares Comer À vontade Sem ser escondido Porque Eu não quero ficar só dentro de um quarto Pedindo coisas pra comer Eu Eu quero poder sair com você Eu não vejo a hora Da gente pegar o seu carro E a gente pegar a estrada Viajar Um monte Verdade Nossa Então Olha, mais um motivo ainda Pra mim Largar dela Separar daquela pessoa Você podia, na verdade Eu acho Falar que você vai pra convenção Falar que vai pra reuniões Pegar três, quatro dias E a gente pegar a estrada Viajar Porque Na verdade Nem precisava você separar daí Ah, não Não, eu não aguento mais Eu quero ficar com a mulher da minha vida Você Eu quero ficar com você, princesa Vai ficar comigo Então Acalma esse coração Porque pelo menos lá Ela tá passando Lavando Entendeu? Ah Deixa Ixi Esquece ela Esquece Quero você Quero muito você Tá bom então Sheila Oi, mamãe Senta aí, a gente precisa conversar um pouco. Pensei que você tenha ido trabalhar, cheguei do mercado, você não estava? Então, vamos conversar, você vai entender. Senta aí. Ai, amor, que bom que você aceitou conversar, abriu seu coração para mim. Ai, você sabe, aqui eu estou aqui para te ouvir, te ajudar no que você precisa. Então, Tira, é o seguinte. Eu sei que você vai falar que você é a melhor, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Mas, para mim não dá mais. Eu quero divórcio, quero separação de você. O que, Carlos? Divórcio? Sim. Como assim, um divórcio, Carlos? Não dá mais. O que está acontecendo? Divórcio. Não é nada com você, entenda. É eu, eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz nesse ambiente. Mas como você não está se sentindo bem, não está se sentindo feliz? Como que a gente vai jogar dez anos das nossas vidas fora, Carlos? Carlos, respira. Você está tenso, você está nervoso. Você deve estar com problema no seu serviço. Vamos conversar com o casal. Todo casal passa por crise. Todo. Eu posso melhorar? O que você quer? Fala para mim. Eu já falei para você, Sheila. Não é com você, não é pessoal, não é eu. Como é comigo? Como que de repente você acorda, chega aqui e quer o divórcio? Não é assim as coisas. Não está dando mais, não está dando mais. Não dá para conviver com você. Você viu, a gente está brigando. Não consigo nem olhar para você direito. Olha como você está. Se cabelo, seu jeito. Chega, chega. Acabou. Deixa. Vamos separar. Não, não. Acabou. Eu não aceito. Não, não. Sheila, a gente já conversou agora. Não tem o que fazer. Eu estou fazendo tudo. Então, eu falei, lembra que eu falei para você no início da conversa? Não tem mais o que fazer. Não tem, sim. Não tem. Olha, vamos fazer assim. Todo casal passa por uma crise. A gente vai superar. Eu tenho uma amiga que teve a crise dos sete anos. Vai, a gente supera. É assim mesmo. É normal. Sheila, a gente já está com dez. Não tem essa de crise. Pronto. Respira. Você fica aqui na, você fica no quarto. Carlos, Carlos. Não, para, 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 para. Eu não sei o que fica sem você. Você tem que entender que você é um larga. Para. Não, não. Para, para. Sheila, Sheila, para. Pode parar, Sheila. Pode parar. Não. Não, 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 não. Viu? Chega, chega. Entenda. Para, chega. Carlos, eu vou falar um coisa para você. Hã? Você tem certeza? Absoluta. É o divórcio que você quer? Já falei para você. É o que eu quero. Chega. Olha bem para mim. O quê? Você um dia vai se arrepender. Desculpa isso. Tá bom, tá bom. Meu irmão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde? Onde foi? O que é? Eu não sei viver sem esse homem, meu Deus. Ele é o ar que eu respiro. Não. Como que eu vou acordar sem ele do meu lado? Não, 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 não. Não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não aceito. Deixa eu ligar para a princesa, conversar com ela, ajeitar já tudo. Alô, oi, tudo bem? Deixa eu contar para você, adivinha, estou indo lá, assinar os documentos, falei para você que ia conversar com ela, estou indo lá, acertar tudo para a gente poder ficar bem, para a gente poder fazer o que você falou, a gente sair junto, sair sem dever nada para ninguém, para não ficar escondido, eu e você, tá bom? Um beijo, querido, tchau. Obrigado. 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 Vamos, Carlos. Vamos, Carlos, pode aguardar um minuto, eu preciso pegar um documento em cima ou pasta lá no quarto. Tudo bem. Nossa, não acredito como ela está linda, aquele perfume, nossa, aquele cheiro gostoso. Nossa, ela está tão linda. Ai, não acredito nisso. O que eu fui fazer? Ai, agora que está feito, está feito, né? Nossa. Ai, meu Deus do céu, viu? Por que eu fui fazer isso? Tila. Vamos, então? Vamos. Só, peraí, só mais uma coisa. Nossa, como que você está linda, como que você está cheirosa. Nossa, olha isso, o seu cabelo. Pena que agora é tarde, né, Carlos? Quando era para você enxergar, você nunca me valorizou. Mas, infelizmente, né? Uma hora é a conta cheia, né? Vamos. Nossa, cadê essa Sara que não vem? Vou tentar ligar para ela. Nossa, recusada. Deve ter caído o celular dela. Vou tentar de novo. Nossa, recusada de novo. Estranho. O que será que aconteceu? Para de me ligar, Carlos. Tormento. Vamos dar um áudio para ele, porque atender eu não vou mesmo. Oi, Carlos. Tudo bem? Carlos, como você me chamou, que você está de folga para mim ir aí na sua casa, né? Só para deixar você ciente, eu não vou passar um sábado à noite dentro de casa vendo série, tá bom? Eu vou sair com as minhas amigas. Você sabe que eu sou passarinho solto. Quando você me conheceu, você sabe que era isso que eu queria, que você ficasse separado para a gente sair e curtir. Não ficar colado no sofá vendo série. Essa não sou eu, tá? Então, eu estou saindo com as minhas amigas. É sábado à noite, eu vou ir curtir. E, por favor, não me ligue mais para não ser necessário eu ter que bloquear você. Tchau, meu amor. Beijos. Espero que agora ele não me ligue mais. Tudo bem? Carlos, como você me chamou, que você está de folga para mim ir aí na sua casa, né? Só para deixar você ciente, eu não vou passar um sábado à noite dentro de casa vendo série, tá bom? Eu vou sair com as minhas amigas. Você sabe que eu sou passarinho solto. Quando você me conheceu, você sabe que era isso que eu queria, que você ficasse separado para a gente sair e curtir. Não ficar colado no sofá vendo série. Essa não sou eu, tá? Então, eu estou saindo com as minhas amigas. É sábado à noite. Eu vou ir curtir. E, por favor, não me ligue mais para não ser necessário eu ter que bloquear você. Tchau, meu amor. Beijos. Nossa, eu não acredito que ela fez isso comigo. Nossa, mas a gente combinou. Ela não quer ficar comigo, eu não acredito. Me separei para poder ficar com ela. Nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Larguei da Sheila, tão gente boa, uma mulher tão maravilhosa, para poder ficar com ela só porque ela era linda. Nossa, eu não vi isso. Como eu fui fazer isso na minha vida? Já sei. Vou tentar falar com a Sheila. Será que ela queira, sei lá, conversar, vir aqui? Não sei, às vezes. Vou ligar para ela. Ah, sabia que ia sentir minha falta. Atendo ou não atendo? Eis a questão. Tchau. 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 Tchau.